Você ouve agora, Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês e me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. É maravilhoso encontrar você. Eu sou o Padre Delton Filho. Hoje, 8 de junho, eu, Padre Delton, acolho você, desejando que este dia seja um dia de profunda adoração, de intimidade com Jesus. E peço a Jesus sacramentado que toque o coração de todos da família Coração Fiel para que possamos chegar ao 100% do projeto Junto ao Coração neste mês de junho. É o presente, querido Jesus, que eu peço para a família Coração Fiel para que continuemos a evangelizar. O que é a festa de Corpus Christi? Bom, muita gente tem essa dúvida, tem várias formas de interpretar. É importante dizer que o nome Corpus Christi é o termo em latim para dizer o corpo e sangue de Cristo. Esta festa existe para celebrar o mistério da Santíssima Eucaristia. Pai Padre, mas não tem já a festa da quinta-feira de Lava Pés, quinta-feira santa? Não é já o dia de lembrar a Eucaristia? Sim, e desde o começo, na história litúrgica, a quinta-feira santa tem essa finalidade. Mas ao longo dos séculos, na Igreja Católica foram acontecendo vários milagres eucarísticos. Até seria interessante fazer uma série de programas sobre os milagres eucarísticos. São muitos, são muitos. Inclusive alguns ocorridos no Brasil. A presença real de Jesus no Santíssimo Corpo e Sangue, escondido atrás da espécie do pão e do vinho, vez por outra se manifesta em alguns lugares do mundo. E o Papa Urbano IV, ele instituiu essa festa no dia 8 de setembro de 1264, por causa de uma série de eventos ocorridos, que é como se Jesus estivesse insistindo para dizer para a humanidade, eu estou aqui, eu estou presente. E é comum vermos nas nossas cidades agora, nesse pós-pandemia, o retorno dos tapetes ornamentais. Várias paróquias têm esse costume tão bonito de enfeitar as ruas, para que ali seja feita a procissão com o Santíssimo Sacramento. O que é esse negócio, esse tapete? As pessoas usam da forma da sua criatividade, em vários lugares do mundo, para repetir aquele gesto que os judeus fizeram quando Jesus entrou em Jerusalém, lembra? Montado no jumentinho. Eles pegaram ali ramos de oliveira, e as ruas ficaram enfeitadas para o Senhor passar. Essa é a ideia que se repete depois, quando ocorrem os milagres eucarísticos, e sempre no translado do Santíssimo Sacramento, as ruas são enfeitadas, altares são montados, tudo isso para honrar a presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. São vários os milagres eucarísticos que sustentam, ou até mesmo que incentivam o cultivo desta devoção. Mas a principal, podemos dizer assim, a história mais comum que justifica o surgimento desta festa foi o milagre eucarístico ocorrido na cidade de Bolsena, na Itália. A Itália poderia ser chamada de nação eucarística, porque muitos dos milagres eucarísticos que conhecemos aconteceram no território italiano. Como foi esse milagre? Vamos lá. Foi em 1263, ou então um ano antes da proclamação, da instituição da festa de Corpus Christi, um padre alemão, chamado Pedro de Praga, ele parou na cidade de Bolsena, uma cidade ali nos arredores de Roma, depois de ter feito a peregrinação a Roma, visitou os túmulos dos apóstolos, indo embora, para na cidade de Bolsena. Era um padre muito piedoso, mas ele tinha dificuldade para acreditar que Jesus estivesse realmente presente na hóstia consagrada. E olha só o que aconteceu. Enquanto esse padre celebrava a Santa Missa, estava ali sobre o túmulo de Santa Cristina, ele mal havia pronunciado as palavras da consagração, quais são as palavras da consagração? Tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Ele mal terminava de pronunciar essas palavras quando a hóstia que estava na mão dele começou a sangrar. Começou a descer gotas de sangue pelas mãos do padre, manchando ali aquele tecido corporal. O padre ficou perplexo. No momento ele tentou esconder o sangue, mas ele interrompeu a missa, e então imediatamente pediu para levar tudo aquilo corporal, a hóstia e tudo aonde o Papa Urbano IV residia. Ele residia na cidade de Orvieto nessa época. O Papa não estava em Roma, estava em Orvieto, era a casa dele, então o padre Pedro leva todo esse milagre para o Papa Urbano olhar. O Papa, ouvindo o relato do padre, absorveu o pecado de incredulidade dele e mandou então que fizesse uma investigação sobre aqueles objetos, o tecido, a hóstia. E quando todos os fatos foram confirmados, ele então ordenou que o bispo da diocese de Orvieto colocasse a hóstia e o pano de linho num recipiente especial e junto com os arcebispos e cardeais e todos os altos dignatários da igreja fizessem a procissão com todas as honras necessárias, introduzindo essas relíquias na catedral. Então assim foi feito. Pegaram o corporal, manchado com as gotas de sangue, e a hóstia, evidentemente conservada, mas colocada num ostensório. E durante esse trajeto, fizeram então enfeites nas ruas. Na época, São Tomás de Aquino compôs um dos textos mais lindos sobre Corpus Christi, aquele texto do Pão de Língua, Pão de Língua Gloriosa, o hino que São Tomás de Aquino compôs para a Santíssima Eucaristia. É a partir daí que surge a prática de fazer o passeio com o Santíssimo Sacramento pelas ruas da cidade. Só o pároco pode fazer isso, e a igreja pede que seja feito apenas uma vez por ano esse passeio pelas ruas da cidade, onde o povo, de maneira externa, pública e corajosa, rende homenagem a Nosso Senhor. Se você tiver a oportunidade, participe da procissão no dia de hoje. Lembre-se, o Brasil ainda tem liberdade religiosa para isso. Há lugares no mundo onde essa procissão é proibida. Embora a igreja permita e incentive lugares como a China, até mesmo o Japão, não podem fazer esse tipo de manifestação pública, porque não são países cristãos. o Sri Lanka, o Egito, são vários os países do mundo aonde ser cristão ainda é correr risco de vida ou de cadeia. Aqui no Brasil podemos fazer e não participar dessa procissão seria uma tremenda falta de amor a Jesus. Querido Deus, obrigado por permitir que hoje contemplemos a presença de Teu Filho, Nosso Senhor, Jesus, presente na hóstia consagrada. Meu Deus, creio que o Senhor está presente, escondido atrás das espécies eucarísticas. Eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. que desça sobre você a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração Mãe Imaculada, Mãe Imaculada, Mãe Imaculada,